Seguindo pelo mundo o caminho Ouvi choro e vi espinhos Deus me ajudou até aqui E testemunho que a vida passará E o que disse Jesus Cristo É o que permanecerá Uma alma vale mais que o mundo inteiro E um campo missionário Se conquista de joelhos Estou aqui Orando a cada passo E pegadas a seguir Envia-me Senhor Como teu filho bom pastor Envia-me Senhor Para poder anunciar Quão grande é o teu amor Envia-me Senhor Como teu filho bom pastor Envia-me Senhor Para poder anunciar Quão grande é o teu amor Viajando para o desconhecido Nunca estarei perdido A torre forte é meu abrigo E quando por ti for convocado Acampo os anjos do meu lado Para a vitória estar comigo Uma alma vale mais que o mundo inteiro E um campo missionário Se conquista de joelhos Estou aqui Orando a cada passo E pegadas a seguir Envia-me Senhor Envia-me Senhor Como teu filho bom pastor Envia-me Senhor Para poder anunciar Quão grande é o teu amor Envia-me Senhor Envia-me Senhor Como teu filho bom pastor Envia-me Senhor Para poder anunciar Quão grande é o teu amor Envia-me Senhor Envia-me Senhor Como teu filho bom pastor Envia-me Senhor Para poder anunciar Quão grande é o teu amor Envia-me Senhor Envia-me Senhor Como teu filho bom pastor Envia-me Senhor Para poder anunciar Quão grande é o teu amor Envia-me Senhor